E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e, nessa videoaula, nós vamos fazer a resolução do PET IV, terceiro ano do ensino médio da semana 6 de Física, a nossa última resolução do ano de 2021. Então, vamos lá. Questão 1. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de letra A, baixa intensidade, B, baixa frequência, C, um espectro contínuo, D, amplitude inadequada ou E, curto comprimento de onda. Bom, como a gente sabe, a resposta correta vai ser baixa frequência, porque a gente viu a ordem crescente das ondas luminosas de acordo com a sua frequência no espectro eletromagnético. É como? É infravermelho, a luz visível, que é a lâmpada incandescente e ultravioleta. Então, a luz visível possui uma frequência menor que a radiação ultravioleta. Como a gente sabe, quem é responsável pela pigmentação da pele é a radiação ultravioleta. E a radiação ultravioleta tem uma frequência maior que a da luz visível. Então, a lâmpada do quarto dela possui uma frequência menor que a frequência do ultravioleta. Então, a resposta correta da questão 1, alternativa B, baixa frequência. Questão 2. O primeiro forno de micro-ondas foi patenteado no início da década de 50, nos Estados Unidos, pelo engenheiro eletrônico Percy Spence. Fornos de micro-ondas mais práticos e eficientes foram desenvolvidos nos anos 70 e a partir daí ganharam grande popularidade, sendo amplamente utilizados em residências e no comércio. Em geral, a frequência das ondas eletromagnéticas geradas em um forno de micro-ondas é de 2.450 MHz. Em relação à física de um forno de micro-ondas, considera as seguintes afirmativas. 1. Um forno de micro-ondas transmite calor para assar e esquentar alimentos sólidos e líquidos. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Como a gente sabe, ela é falsa. O forno de micro-ondas não gera calor. Ele emite ondas eletromagnéticas, as micro-ondas, que entram em ressonância com a água contida nos alimentos e faz com que essas moléculas de água ganhem energia. Como a gente viu lá no ano passado, no segundo ano, a temperatura está relacionada com a agitação térmica das moléculas. Então, essas ondas de micro-ondas aumentam a energia térmica dessas moléculas que faz com que a temperatura dos alimentos aumente. Quem transmite calor para assar e esquentar os alimentos é o forno comum, convencional, o forno a gás. O forno de micro-ondas, não. Então, a afirmativa 1 é falsa. A afirmativa 2, o comprimento de onda dessas ondas é de aproximadamente 12,2 centímetros. Então, vamos fazer umas continhas aí. A gente sabe que V é igual a λf, a velocidade da onda, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Como as micro-ondas são ondas eletromagnéticas, então, elas têm a mesma velocidade, que é 3 vezes 10⁸ metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. O comprimento de onda que eu quero saber é a frequência, que é de 2.450 MHz. O mega é 1 milhão multiplicado por 1 milhão, ou 10⁶. Então, 2.450 vezes 10⁶, está multiplicando, passa dividindo. Então, meu comprimento de onda vai ser 3 vezes 10⁸, dividido por 2.450 vezes 10⁶. Bom, o 3 é muito pequeno para dividir com 2.450. Vou colocar 3 zeros aí e tirar 3 do expoente. 8 menos 3 dá 5. Então, 3 vezes 10⁸ é a mesma coisa que 3.000 vezes 10⁵. E vou dividir por 2.450 vezes 10⁶. 3.000 dividido por 2.450 vai me dar 1,22. 10⁵ dividido por 10⁶ dá 10⁻¹. Como eu fiz tudo com unidades do SI, minha resposta está em metros. Então, ficou 1,22 vezes 10⁻¹ metro. Isso aí me dá 0,122 metros. Passando para centímetros, 12,2 centímetros. Então, a afirmativa 2 aí é verdadeira. Então, o comprimento de onda dessas ondas é de aproximadamente 12,2 centímetros. Verdadeiro. E a afirmativa 3. As ondas eletromagnéticas geradas ficam confinadas no interior do aparelho, pois sofrem reflexões nas paredes metálicas do forno e na grade metálica que recobre o vidro da porta. Essa afirmativa aí é verdadeira. Como a gente sabe, o forno de micro-ondas tem lá no vidro da porta dele de uma grade que impede que essas ondas saiam para o ambiente. Às vezes, você está lá olhando o alimento ser aquecido. Então, se não tivesse aquela grade que protege a radiação, ela iria sair e iria até mesmo ferir o seu olho. Então, essas ondas que são geradas lá dentro do aparelho, elas vão sofrer reflexões dentro dessas paredes que são metálicas, justamente porque elas ficarem confinadas ali dentro. Senão, sair esquentando tudo que está lá de fora. E, afinal de contas, o nosso corpo é formado por água. Então, ele iria aquecer também o nosso corpo. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Apenas há 1, que é falso. Então, assinada a alternativa correta. Como a gente sabe, só a 2 e a 3 são verdadeiras. Então, a resposta correta da questão 2, a alternativa é somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Certinho? E a nossa última questão aí? Radares são emissores e receptores de ondas de rádio e tem aplicações, por exemplo, na determinação de velocidade de veículos nas ruas e rodovias. Já os sonares são emissores e receptores de ondas sonoras, sendo utilizados no meio aquático para determinação da profundidade dos oceanos, localização de cardumes, dentre outras aplicações. Comparando-se as ondas emitidas pelos radares e pelos sonares, temos que Letra A. As ondas emitidas pelos radares são mecânicas e as ondas emitidas pelos sonares são eletromagnéticas. Bom, ele disse que o radar são ondas de rádio. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas e não mecânicas. E os sonares são emissores e receptores de ondas sonoras. Já a onda sonora é uma onda mecânica. Então, a alternativa A é falsa. As ondas emitidas pelos radares são eletromagnéticas e as pelos sonares são mecânicas. Na letra B. Ambas as ondas exigem um meio material para se propagar. E quanto mais denso for esse meio, menores serão suas velocidades de propagação. Essa aí também é falsa, porque os radares são ondas de rádio. Ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. Certo? Então, a B é falsa. C. As ondas de rádio têm oscilações longitudinais e as ondas sonoras têm oscilações transversais. Essa daí também é falsa. A gente viu que as ondas de rádio, por serem ondas eletromagnéticas, são ondas transversais. Enquanto que o som é uma onda longitudinal. De novo, vai estar invertido. Então, a afirmativa C é falsa. A alternativa D. As frequências de oscilação de ambas as ondas não dependem do meio em que se propagam. Como a gente sabe, a frequência de uma onda é característica da onda. Independentemente do meio em que ela se propaga, a sua frequência é a mesma. Mesmo que ela mude o meio de propagação, ela pode mudar a sua velocidade e seu comprimento de onda. Mas a frequência permanece inalterada. Então, a D está correta. Então, por enquanto, a D está correta. Vamos ver a alternativa E. A velocidade de propagação das ondas dos radares pela atmosfera é menor do que a velocidade de propagação das ondas dos sonares pela água. Bom, onda eletromagnética viaja na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando ela chega na atmosfera, esse valor é um pouquinho menor. Sei lá, 299 mil quilômetros por segundo. Mesmo assim, é muito maior que a velocidade de propagação dos sonares na água. Que, no caso, vão ser mil e poucos metros por segundo. Então, a E também é falsa. Então, a resposta correta da questão 3, alternativa D. Então, comparando-se as ondas emitidas pelos radares e pelos sonares, nós temos que as frequências de oscilação de ambas as ondas não dependem do meio em que se propagam. Então, a resposta correta da questão 3, alternativa D. Certinho? Muito bem, pessoal. Encerramos a nossa última videoaula de 2021. Quero agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam. Muitos de vocês, desde o ano passado, no segundo ano, agora é com o retorno das aulas presenciais. Não teremos mais os pets no ano que vem. Mas, mesmo assim, agradeço profundamente do fundo do meu coração a vocês que se inscreveram, assistiram as videoaulas, compartilharam. Enfim, puxaram a minha orelha quando eu resolvi alguma coisa errada. Quero deixar aqui o meu muito obrigado, muito obrigado mesmo. Poxa, de coração. E, quem sabe, até uma próxima videoaula aí. Então, pessoal, um forte abraço. Valeu!